salve que salve guriada bora pra mais um vídeo aí do dog aonde o dog vai mostrar como que evolui o genus 4 para o genus 5 pra você evoluir ele aí do 4 para o 5 aí você tem que tá precisando girar aí no já não é fazer e o 18º mundo aí no story mode aí né você tava pegando esses personagens aqui né é o é o 12 e o três aí né então são os personagens que precisa aí pra tá fazendo o gênero 5 você precisa de dois gêneros 4 estrela 2 boneco 1 estrela 2 boneco 32 estrela e 32 boneco 3 estrela está fazendo aí o gênero 5 é estrela então vamos lá então né guriado esse daí é o gênero 5 e estrela pra vocês né guriado então o vídeo é mais pra mostrar pra vocês e como que faz o gênero 5 estrela aí que ele tá sendo meta e muitas fases principalmente estrear o 3 e story mode aí pra tá solando aí todo story mode beleza se você gostou deixa aquele like deixa aquele comentário positivo tamo junto é nóis aí Obrigado.